Nunca mais? De Antônio Faria? Ai, que douradas ilusões de outrora, que primavera doce perfumada, como meu peito amargamente chora ao relembrar a quadra já passada. No teu jardim a luz já desmaiada, da lua percorrer o azul em fora, eu escutava atento, ó minha amada, o timbre ameno de tua voz sonora. Naquele belo tempo, só de amores, os nossos corações, quais duas flores, viviam no jardim dos ideais. Hoje, da ausência, eu visto o eterno luto e das brisas noctivas só escuto esta terrível frase, nunca mais. www.poeteiro.com www.poeteiro.com www.poeteiro.com